Tô filmando aqui as minhas meias, não é? Até à toa, vou falar delas daqui a pouquinho. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nesse vlog, né? Eu quero falar sobre meias de proteção. Vem comigo! No canal eu já falei de vários tipos de EPI. Falei de luvas, falei de botas, falei de óculos, falei de capacete. Agora meia não é considerado ainda um EPI, porque não tem uma certificação de aprovação. Mas é tão importante quanto. Você lembra no passado, quando a gente falava de meias, que o que vinha na cabeça são aquelas meias com maior percentual de algodão? Lembra? Ah, porque o algodão tem uma absorção maior do suor. Meia de algodão deixa o seu pé mais seco. É isso que a gente tinha, porque não existia quase nada além disso. Existia também aquelas meias que tinham, eram de poliéster, sintéticas, extremamente sintéticas, que você utilizava com sapato. Mas aí no decorrer do tempo, com as lojas de esportes, né, essas lojas que ficam abertas 24 horas por dia, dedicadas a todos os tipos de esportes, esportes de inverno, bicicleta, corrida, enfim, montanhismo. Hoje já existem meias com tecnologia que são diferentes desse raciocínio. Não são meias mais 100% algodão. São meias sintéticas com materiais inteligentes que mantêm a nossa pele íntegra. E quando você precisa caminhar longas distâncias, correr, a meia mais apropriada não é a meia com 100% de algodão, e sim essas meias sintéticas. Então se você caminha bastante, se você corre, se você pratica esporte, verifique qual meia mais adequada ao seu tipo de esporte. As meias são transpiráveis, possuem materiais inteligentes que mantêm o seu pé o mais seguro possível. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. É isso aí mesmo. Então gente, falar desses tópicos é fazer saúde e segurança. Eu peço que Deus abençoe você e continue saudável, Senhor. Até mais, até o próximo vídeo.